Amiga, eu vim aqui pra te falar Falar da minha vida pra você Eu sei que você vai me ajudar Eu quero um ombro, amigo, pra chorar Amigo, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é essa história de paixão Eu preciso de um abraço, alguém pra me conduzir Um amigo de verdade não se encontra por aí E é por isso, amigo, que eu estou aqui E é por isso, amigo, que eu estou aqui Amigo, eu também tô indo mal Parece o mesmo filme, tudo igual O mesmo que acontece com você Também estou vivendo por viver Amigo, também busco uma saída Uma luz pra minha vida Um motivo pra seguir Eu me sinto um passarinho Sem ter asas pra voar Feito o rio correntezas Debruçando sobre o mar E que bom, amigo, a gente se encontrar E é tão bom, amigo, a gente se encontrar Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor Almas gêmeas condenadas A morrer de tanto amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você, você e eu Presos na mesma saudade Eu e você, você e eu Presos na mesma saudade